Hashtag EPTV1 no Twitter, espaço é seu e a gente vai ver agora a mensagem da Silvia falando sobre o assunto que abriu o jornal de hoje. Um absurdo obra. Cidade, já não bastassem ler todas as outras dificuldades desde o início da pandemia. Por falar no pincel, opa, falei do pincel e acabei abrindo errado aqui. Agora sim, a Nisse mandou essa mensagem falando dele. Um tempo e com algumas técnicas, né Nisse? Agora sim a gente vai falar sobre as mensagens que chegaram em relação às obras que estão paradas em Ribeirão Preto. O Davi falou um combustível em época de tanto aumento. Adélia, muito bom ver de vão. Terminamos com o Rodrigo de Passa agora para alegrar a torcida. A torcida que ficou super feliz ontem com o 2x0 no primeiro jogo da final da...